Fala, galera! Pulse de terça-feira. Vamos começar o nosso aquecimento bem tranquilo. Você vai fazer três vezes a seguinte sequência. Vai cruzar a mão na frente do seu peito, semiflexionar o seu joelho, vai descer só o seu tronco. Vai fazer 10 good mornings, só o peso do corpo. Beleza? Terminou os seus 10 good mornings, vai abrir um pouquinho mais a sua base, vai agachar, forçar o seu joelho pra fora, vai ficar 45 segundos na posição de squat and pray. Terminou os seus 45 segundos, posição de prancha alta, glúteo contraído, abdômen contraído, você vai fazer 10 movimentos de shoulder taps. Cada vez que você encostar no ombro vai ser uma repetição. Beleza? Terminou os seus 10 shoulder taps, você vai fazer 45 segundos de meio burpe, tá? Então vai botar a mãozinha no chão, pé pra trás e levantou o corpo, o tronco. Você vai fazer três vezes essa sequência. Aquecidos, vamos pro nosso orcaute. Nosso orcaute será 10 rounds da seguinte sequência. Você vai começar fazendo 30 segundos de hang cluster. Raiva vai usar aqui a mochila como exemplo, você pode usar o dumbbell, pode usar o seu kettlebell. Saiu do meio da sua perna, beleza? Vai receber agachando, levantou, empurra acima da cabeça, volta pro meio da perna. Vai ficar 30 segundos executando o hang cluster. Máximo de repetições, beleza? Descansa 10 segundos, depois você vai para o chão, posição de borboleta, vai tocar lá atrás, levantou, toca a frente do seu tênis. Vai fazer 30 segundos de stir-up. Descansa 10 segundos, vai pegar a sua corda, vai fazer o máximo de double under, pulo duplo, tranquilo. Ou single under, pulo simples. Ou o nosso bom e velho salto lateral. Vai marcar uma linhazinha aí pra você ter um parâmetro e vai saltar de um lado para o outro durante 30 segundos. Descansa 10, retorna-se aí pro próximo round até você fechar 10 vezes essa sequência, beleza? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, manda pra gente que a gente vai te responder. Valeu!